Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Olha só pessoal, hoje eu quero comentar sobre os vídeos engraçados do tigrinho, entre outros joguinhos aí que as pessoas jogam e perdem dinheiro. Eu mesmo também já joguei alguns e ganhei e perdi, se Fê ganha 10 e perde 20, mas bora ver os vídeos mais engraçados relacionados a jogos. Bora lá. Quem se mexer é ladrão. Olha o tigrinho como sente. O ratinho. O tigrinho pagando de santinho. Por que que o mais ladrão tá parado, hein? O mais ladrão tá parado. Ai, ai. Gente, eu não vou mostrar esse outro vídeo aqui, senão o YouTube vai entender como arma de fogo. Então bora pra esse outro aqui. Ei, senhor, ei, senhor, me arruma aí um pixinho, vai lá. É pra merenar. Olha aí, gente, eu tô aí. Eu tava morrendo de fome, vai. Vai, tigre, salta a carta, tigre. Vai, tigre, vai, tigre, vai, tigre, vai, tigre, vai, tigre, vai, tigre, a carta, tigre, vai, tigre, vai, tigre, a carta, tigre. Ai, gente, o trem tá desse jeito, bora lá. Ladrão. 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 Olha o pica-paca Vamos! Suba! Vamos! Suba! Droga! Suba! Vamos! Suba! Vamos! Suba! Droga! Suba! Gente, eu não vou mentir pra vocês não Eu já joguei no toro Eu fico desse jeito também Vamos! Suba! Vamos! Suba! Vamos! Suba! Aí o toro dá aquele pulo e não sobe Eu fico doido, igual o pica-pau Suba! Vamos! Suba! Vamos! Suba! Droga! Suba! Ai, meu Deus do céu Com ele, esse caba safado, ué Solta a carta, miserável Solta, tá de férias, ó Eu quero meu dinheiro, seu peste, viu? Esse peste Com ele, esse caba safado, ué Solta a carta, miserável Solta, tá de férias, ó Eu quero meu dinheiro, seu peste, viu? Esse peste Com ele... Tigrinho, tigrinho O avião, eu sei que o tigrinho está pagando Nois, nois, nois Yeah 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 Bora outro E aí rapaziada, tá jogando, tinha que te ouvir, aí rapaziada, é cagando e fazendo vale, dá um salve geléia, dá um salve agarmosa, aí ele aí tropa, é cagando e fazendo vale, sobe, ah, vamos embora, vamos embora, gente, eu não sei nem se eu tu vai aceitar esse vídeo, aí rapaziada, tá jogando, tinha que te ouvir, aí rapaziada, é cagando e fazendo vale, dá um salve geléia, dá um salve agarmosa, é ele aí tropa, é cagando e fazendo vale, sobe, ah, vamos embora, ah, vamos embora, ah, vamos embora, ah, ah, não sei nem se eu tu vai aceitar esse vídeo, mano, Mas é isso aí, pessoal Depois eu vou fazer mais vídeos Relacionado a jogos Entre outros vídeos aí, comentando Tá bom? Todos com Deus e até mais